Hoje eu tô aqui pra te apresentar 5 modelos de aparelhos que são homologados pela Anatel. Antes da gente começar esse vídeo, deixa eu te explicar uma coisa pra você entender de uma vez por todas a diferença entre aparelho homologado e você usar aplicativos que te possibilitam assistir lista de transmissões piratas aí na sua TV. Que são essas listas? Você consegue assistir filmes, séries, lutas, jogos de futebol e algumas cossitas más, tudo de graça. Aliás, você paga uma mixaria por mês e tem acesso a tudo isso. Basicamente é um valor tão baixo que chega a ser de graça. Então entendam uma coisa, o aparelho homologado da Anatel não te dá direito a continuar consumindo essa lista de transmissão pirata. A diferença é que esses aparelhos que eu vou te apresentar são analisados e liberados pela Anatel pra serem comercializados dentro do Brasil, mas pra você consumir conteúdo legal, tá bom? Então vamos lá, deixa eu te passar a lista. O primeiro deles, inclusive é muito conhecido, é o Fire Stick da Amazon. Ele é um aparelhinho que você consegue conectar na sua TV e já acompanha um controle remoto. Então você não precisa, por exemplo, de um celular pra poder mexer nas funções e transmitir pra sua TV. O próprio Fire TV Stick já tem um controle remoto pra isso. O segundo aparelho é da Intelbras, inclusive ele é um smartbox bem inteligente e bastante popular no mercado. Muita gente compra ele primeiro por conta do preço e depois porque ele tem um processador quad-core, 1GB de memória RAM DDR3 e até 8GB de armazenamento. Então ele é muito procurado por conta disso. Ah, e só lembrando você que esses aparelhos que eu tô te apresentando aqui, todos eles têm o link na descrição e também no primeiro comentário fixado. Se de repente você tiver interesse e for comprar um, compra pelo meu link pra dar uma forcinha aqui pro canal, tá bom? O terceiro é o receptor de TV Elsys ETRS70. A vantagem desse receptor é que ele já tem Chromecast integrado. E o que é que o Chromecast te possibilita? Se você estiver no seu celular assistindo alguma coisa no YouTube e estiver na mesma rede que esse aparelho que já tem o Chromecast integrado, você consegue tocar no ícone do Chromecast que aparece na tela do seu celular e aí vai perguntar onde você quer transmitir. e aí você indica esse aparelho e vai passar na sua TV. O legal do Chromecast, se você não sabe, é que depois que o aparelho receptor começar a pegar informação do que você jogou nele, por exemplo, você tá assistindo no YouTube, jogou informação pra esse aparelho e esse aparelho joga na TV. O seu celular fica liberado. É o próprio aparelho que começa a puxar informação e transmitir na TV. Você pode fazer outras coisas no seu celular que não vai atrapalhar na transmissão que você jogou pro aparelho retransmitir pra sua TV. O quarto aparelho, inclusive a fábrica aqui da minha cidade, é o Aquario STV2000. Esse também tem 1GB de memória RAM DDR e já vem com armazenamento de até 8GB. O legal é que ele é expansível. Você pode colocar um chip de armazenamento de até 32GB. E a transmissão dele também pode ser até 4K. Então esse aqui é um aparelho bem legal e bem interessante pra você ter aí na sua casa. E por fim, o Smart TV Box da Multilaser. Esse em específico que eu tô te falando é o Multilaser TV Box NB103. Ele também conta com 1GB de memória RAM e até 8GB de armazenamento. Porém, a qualidade máxima que ele vai transmitir pra sua TV é Full HD, não tem 4K. Ele tem o preço mais acessível, mas a qualidade, você já precisa ter ciência aí que vai até Full HD. Só antes de finalizar esse vídeo, se você tiver um aparelho na sua casa e quiser saber se ele é ou não homologado pela Anatel, a primeira maneira de você saber isso é se ele veio com a etiquetinha da Anatel colada na caixa ou se ele tem uma etiquetinha da Anatel colada nele. Se ele não tiver nem na caixa e nem nele, pra você saber, eu vou deixar um link aqui na descrição que te leva pro site da Anatel. Mas ó, é site do governo, nem sempre funciona, porque eu já tentei aqui umas 10 vezes entrar nesse site hoje durante o dia, eu consegui só uma vez, então assim, você tem que ter paciência. Porque você sabe, né, tudo que é do governo nem sempre funciona direito. Se você descobrir que o seu TV Box é homologado, então faz o seguinte, desce aqui nos comentários e coloca o nome do seu TV Box aí pra outras pessoas que vierem aqui assistir esse vídeo. Provavelmente vão ler os comentários e vão saber de outros aparelhos também homologados que eu acabei não citando aqui no vídeo. Combinado? Vou ficar de olho e ver se vocês estão comentando mesmo. E antes de ir embora, não esquece de deixar aquele like maroto e se for novo aqui, aproveita pra se inscrever e acionar o sininho pra receber notificação todas as vezes que eu enviar vídeo novo. Porque eu vou ficando por aqui e a gente se vê no próximo vídeo. Um forte abraço e tchau! 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 Tchau!